Vocês estão curtindo o terror de espírito sangue? Conexão forte como vem, fica só mais um pouquinho Tem várias pedras no caminho, corro isso como é sempre, tô aqui Da visão eu passo o rádio pros escola, pra descer falta mais de meia hora Bora relembra a última foda, bolando um canque pra ficar na hora Contar notas, com a noção do tempo quando ela é boa De calcinha vermelha que ela dá mua, tá sempre me pedindo pra eu continuar Contar notas, com a noção do tempo quando ela é boa De calcinha vermelha que ela dá mua, tá sempre me pedindo pra eu continuar Uma dose de uísque, tô com o beck só, não esquece o uísque Nas casas de show, suar a VIP, provando do que tem de mera Muito gelo no meu copo, com os falso eu me revoto Novo artilheiro em campo, cês sabem que eu sou, mas eu volto Essa é mais uma faixa, da power, produtora manê Só putaria, tá? Pra arrastar o sofá, jogar sereca no chão É com ele mesmo, DJ Pedrinho Nada mais, nada menos do que ele, ou mais mano que existe no momento Caralho, se existe o melhor que ele, eu não conheço Caralho, 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 caralho É assim, é o DJ Pedrinho Pra soltar o vídeo, futeu Ah, que tal surtação? Partiu pro baile Chama das amigas, vai tá com o vilão Ih, pra curtir a vibe, pra vir arrastar aqui Pedrinho, Pedrinho E quando o rabi bateu, bunda no chão, bunda no chão E quando o rabi bateu, bunda no chão E quando o rabi bateu, bunda no chão Ela tem o bumbum grandão, ela vai até o chão Safadinha faz de tudo, pra ser um ziladrão Quando ela chegar no baile, não fica com vergonha Empinou o bumbum grandão, fumando a meri ruana Joga o cabelo que vou, joga o cabelo e toma Joga o cabelo que vou, joga o cabelo e toma Vem sentar na pica, oi fuma na meri ruana Joga o cabelo que vou, joga o cabelo e toma Já pode vim com a piroca da dura Já pode vim com a piroca da dura Vai fazendo a fila e senta numa dica da rumba Já pode vim com a piroca da dura Vai fazendo a fila e senta numa dica da rumba Hoje eu vou comer a Letícia Amanhã vai ser a Larissa Na minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida Então toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma na xarequim Pinha no botão, olha pra trás Que o Pedrinho te bota Oi, toma, 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 só gostosa Me pina o bunda, olha pra trás Que o Bob te bota Oi, toma, 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 só gostosa Ser gostoso, ser gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na taxa chota Rebole e chota, rebole e chota Rebole e chota, rebole e chota Na minha piroca Na minha piroca Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na taxa chota Rebole e chota, rebole e chota Rebole e chota, rebole e chota Na minha piroca Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na taxa chota Rebole e chota, rebole e chota Rebole e chota, rebole e chota Na minha piroca Na minha piroca, na minha pera Puxa droga Tua jota é tipo os gana Só procura traficante Senta pros menor da gangue Senta pros menor da gangue Senta pros menor da gangue Tua jota é tipo os gana Só procura traficante Senta pros menor da gangue Senta pros menor da gangue Senta pros menor da gangue Ela é princesinha da favela, do cabelo cacheado, ela porta um Iphone 7 Mas só joga pros queima dela, passou aqui na favela E chegou a tropa, que nós é o Sasha Preta Elas é a Sasha Rosa, ela para na frente e joga Pro Pedrinho que tá de maroa, ela para na frente e joga Toga, joga, joga Toga, 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 toga A buceta na minha piroca, ela para na frente e joga Toga, 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 toga Pro Pedrinho que tá de maroa, levanta, sai um pouquinho Pra ver se a Sasha é que é rosa, levanta, sai um pouquinho Pra ver se a Sasha é que é rosa Aê, só putaria, só piquenzinho pra elas Pra arrastar o sofá, jogar sereca no chão É com ele mesmo, DJ Pedrinho Namoral, 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 namoral DJ Pedrinho que divulgou, essa porra virou moda Vem com DJ Pedrinho, vai te dar couro com costa Aqui é carinha sica, quando tu tá na onda Quando tu tá doidona, tu quer amor selvagem Tu fica taradona, bota a palma da mão no chão E vai tomar couro com costa Coro com coro com coro com coro com coro com costa Coro com coro com coro com coro com coro com costa Tu quer piroca grande, tu não gosta de brasa Na onda do uísque, foi na onda da mosca Coro com coro com coro com coro com costa Coro com coro com coro com coro com costa DJ Pedrinho que divulgou, essa porra virou moda Vem com DJ Pedrinho, vai te dar couro com costa Coro com coro com coro com coro com coro com costa Cheio de dinheiro no bolso, é o novinho que é criminoso Que rouba trafic e mete bala E pinta o cabelo de louco, rouba trafic e mete bala E chama, vai, tá pro conforto Vem, 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 vem dá pro bandido de 18 Vem, vem, vem dá pro bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo, sem fazer muito esforço Vem, vem, vem dá pro bandido de 18 Vem, vem, vem dá pro bandido de 18 Empina a bunda pra eu bater louca de Skolvit GT Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no seu bebê Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no seu bebê Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no seu bebê Doide quebrando a carburando, só vendo ela sentando Sequência de vapor na tia que ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar Tô de quebrada carburando, só vendo ela sentando Sequência de vapor na tia que ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Nós tá na frequência do toque do radinho Tipo um pitbull com raiva Esperando o simples alerta dos amigos Que foi aberto a temporada de cansa E mesmo assim você quer vir dar pra bandido Achando que não vai dar nada, que não vai dar nada Então rebola na ponta do maçarico Cancelador de CPF na faixa de casa Então dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada Hoje você vai fuder com os bandido tá quebrado Então dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada Hoje você vai fuder, que, 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 que Então dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada Hoje você vai fuder com os bandido tá quebrado Então dá uma setada, dá uma setada, dá uma setada, dá uma setada Hoje você vai fuder Então dá uma sentada, dá uma sentada Hoje você vai fuder Com os bonts do tanque brand Então dá uma sentada, dá uma sentada Hoje você vai fuder Esse é o baile do Pedrinho Eu sei que tu conhece Então pode chegar, meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança Enquanto isso a tua bunda balança Tu já tá na onda Então se prepara que agora é sequência de empurre Toma, empurre, toma, toma Toma, toma, só gostosa Empurre, toma, toma Toma, toma, só gostosa Empurre, toma, toma Toma, toma, só gostosa Empurre, toma, toma Empurre, toma, toma Toma, toma, só gostosa Empurre, toma, toma Toma, toma, só gostosa Empurre, toma, toma Toma, toma, só gostosa Empurre, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Desce, mas desce, mas desce, mas desce, mas desce, mas desce, mas era loucura Com bundão, ela se solta tremendo a cintura Com bundão, ela se solta tremendo a cintura Zumba, 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 lagartumba Zumba, zumba, lagartumba Zumba, 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 lagartumba O barulho no grave, cala, mexa a bunda Zumba, 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 lagartumba O barulho no grave, cala, mexa a bunda Aê, esse é o Pedrinha Muito pique, putaria, caralho Tá ligado? É aquela putaria, não é aquelas coisas A novinha bate a xeraca mesmo, cê caô, mulher Bota a panela